Prato feito tá chegando, olha só, ingredientes posicionados e hoje tem massa. O que a gente vai fazer, César? Hoje a gente vai fazer canelone. Canelone, muita gente confunde também com rondele. Qual que é a diferença? Rondele é uma massa também, né? Só que ela é feita mais de presunto e queijo e de molho vermelho. E o canelone, ele é mais compridinho, o rondele, a gente já pica ele, pra ele ficar mais bonitinho, caber na forma bonitinho. Esse é mais tipo uma panqueca mesmo, tá bom? Eu tô vendo que os ingredientes são simples, né? Nada caro, é um prato fácil e completo. Prato, a gente optou por um prato que a dona de casa tem os insumos em casa, né? Que é frango, milho, tomate, alho, cebola, isso tudo pra fazer a composição do nosso prato de hoje. Pronto, a gente começa. Vamos sim. A gente vai começar fazendo o recheio. Antes, vamos aos ingredientes, começando pelo recheio. Uma colher de sopa de azeite de oliva, uma cebola média picada, um dente de alho espremido, 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado, um tomate sem pele e sementes, uma lata de milho escorrido, sal, cheiro verde picado e 50 gramas de requeijão. Pro molho branco, vamos precisar de 1 colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de cebola ralada, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, 700 ml de leite quente, 50 gramas de queijo prata ou mussarela, 2 colheres de sopa de requeijão, 300 gramas de queijo parmesão ralado. César, já deu uma douradinha na cebola. Já deu uma douradinha. Agora vamos colocar o alho. Agora sim vai cheirar bom, viu? Já começou a dar uma dourada, tá bom? O que já tá esperto? Já. Vou entrar com o frango desfiado. Esse frango já tem sal ou não? Você desfila apenas? Eu faço ele da seguinte forma, eu pico o peito de frango em cubos, dou uma refogada com ele com cebola e alho, vou refogando e vou pingando água. Eu não coloco ele naquela água com sal, porque querendo ou não ele fica com um gostinho mais forte, o frango tem um gostinho mais forte. Aqui ó, agora eu vou entrar com o tomate com cacê. O que é o tomate com cacê? Tomate com cacê, a gente fala muito de tomate com cacê, porque o tomate com cacê nada mais que é um tomate sem pele, sem semente. Como que a gente faz esses tomates? A gente pega o tomate, faz um risquinho X em cima da cabecinha dele, coloca ele na água quente. Quando passar um minutinho, dois, no máximo, você pode ver que a pele dele vai estar solta. Soltando. Solta. Aí você corta ele, tira a semente. Não tem dificuldade? Jamais. Agora, se eu quiser usar o molho pronto, estou com preguiça de colocar esse tomate para cozinhar, posso usar? Pode também. Isso aqui é porque ele não tem aquele gosto industrializado, né? Agora a gente vai para o molho, o que você vai fazer? O molho. Eu vou começar pelo roux. O que é isso? Roux, nada mais, nada menos, que é a manteiga e a farinha de trigo quente na panela. Ele que incorpora o leite, faz o leite ficar mais denso, faz aquele molho cremoso. Feito o molho branco de primeira. Exatamente. Bora lá começar. Então vamos começar. Primeiro eu coloco a manteiga. É uma quantidade considerável. Considerável. A panela já estava aquecida, já está fechando a manteiga. Dá uma baixada aqui. Para não queimar a manteiga também, né? Exatamente. Agora eu entro com a farinha de trigo. E faço o nosso roux. Esse é o roux. Esse é o roux. E ele vai dar aquela queimadinha, vai dar uma dourada, né? Já sugou tudo ali da manteiga. Já sugou tudo. Vira tipo uma pasta, um creme. Dá uma empelotadinha normal. Dá uma empelotadinha normal. Porque na hora que você colocar o leite, ele vai dar aquela dissolvida. Entendeu? Tá vendo? Ele vira tipo um purê de farinha de trigo e manteiga, certo? Agora eu vou adicionar o que? O leite. Leite integral mesmo ou normal? Leite integral mesmo, normalzinho. Aqui ó, nosso molho já tá grosso. Já tá criando consistência. Já tá criando consistência. Não empelotou. Uhum. É importante. É importante. E tá aquele molho cremoso. Tá bom. Eu vou dar uma ajustada com sal. E vou pôr um truque pra ele ficar um pouco mais gostoso. Que é o que? Requeijão. Requeijão. Então o requeijão vai no recheio e vai também no molho. Recheio e molho prontos. Agora é a hora da montagem. Montagem. Isso. Vai finalizar. Finalizar. Dispõe a massa em um prato, em um refratário. Coloca o queijo. Vem com o recheio. Aqui eu tô usando o queijo prato. Mas fica da opção de casa em usar mussarela, usar qualquer outro tipo de queijo. Então, eu coloquei o queijo, coloquei o recheio. Agora eu vou enrolar. Com cuidado pra massa não quebrar, né? Com cuidado pra massa não quebrar. Vou dispor ele na travessa. E isso eu vou fazendo com todos, tá bom? Até encher minha travessa todinha. César, é um prato simples, mas que vale o capricho também. Olha só, né? Vale o capricho. Fica bonito. Exatamente. Se você quer conquistar alguém, chamar alguém pra comer na sua casa, só dá aquele mínimo detalhe que já aconchega e a pessoa se sentir... Uma cebolinha, não um toque. Uma cebolinha, um toque, finaliza o prato. Bora parar de conversa? Bora parar de conversa. Vamos lá. Então esfria. E é bom quentinho, né? Exato. Muito bom. Nesse tempinho frio, nessa chuvinha que tá fazendo nos últimos dias... Exatamente. Maravilhoso. Gente, leve, suave, muito gostoso. Muito bom. E aí Legenda por Sônia Ruberti